Música 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 Não é tipo CS Eita porra Está quieta senhora O que anda aqui Ai filho da puta Está maluco ou o que Oh foda-se Eu me parecia que estava aí o espaço O porco guerra desta vez era rijo Colar da Luisa Se tiverem alguém Digo já Acabou a vida para vocês Ah não amigos Nós estamos sabendo onde Naquele bosse da bonequinha Eu não me dou muito bem Com bonequinhas de Luisa Tocelana Mais rápido Olha Digo já uma coisa Se me queres comer Primeiro tens que me levar a jantar Não vale a pena olharmos Para dentro do elevador Amigos Na possibilidade Estaremos aqui já com companhia Entendem Vou estar sossegadinho Isto vai ter que parar um dia Que não é um elevador infinito Amigos Amigos das duas uma Ou estamos no Putual Trade Center Ok Eu detesto casas Já vos tinha dito Grandes Destas Deste género Ah bem Vamos brincar escondidas Queres? Mas eu vou-te brincar De shotgun na mão Ei Somebody here Ei Diabrete Eu sei que estás aí Vais aparecer a qualquer altura Estás envergonhada Nos videojogos O que é que acontece Amigos Tu abres um guarda vestidos E pensas Ah O que é que vai aqui acontecer Abriste o primeiro Não aconteceu nada Tu quando já vais abrir o segundo Ok Se no primeiro não aconteceu nada Tu já vais tranquilo Confiante Tipo no outro não aconteceu nada Por que é que neste vai acontecer Aí é que tu te enganas Entendem? Eles entram na mente das pessoas assim Já vamos no segundo Já vamos no segundo Sem acontecer nada Vai haver um Vai dar merda Ai mamama que anda Ah boa Ora bem Vamos fazer aqui o exame ao paciente Portanto Você tem os olhos tortos Oh filho da puta Sabia que estes corredores iam começar a armar a puta Por favor Ethan Escute-me I didn't want to keep it from you Mia? I didn't want to lose you again I didn't want to destroy this family Mia What are you talking about? I love you both So much I had to I had to do it Bem vamos lá acabar o que a gente começou Ai filha da puta Ai não Ai tava da macambra Ai não Ai Estou arrepiado Ai Ai Que onda Sempre aquele vizinho chato Ai Que onda Caralho Não, 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 não! Cala-te! Fá-te, mano! O que é que eu vou olhar para mim? Está tudo à minha espera? Ai meu Deus! Isto pior não pode ficar! Filha da puta! Tu és muito bom! Agora está tudo chato, vamos embora! Vamos! Foda-se! Casa do demônio! Fui que filha da puta! Fui que filha da puta! O que é isto, moço? Ai, o meu animal! Que merda é esta? Olha! Já levaste um mico! Eu só vou pegar isto. O que? O que? O que você está fazendo? O que foi isso? O que eles estão fazendo aqui? Estou fora de mim! Estou fora de mim! Estou fora de baixo! A verdade está na porta. Pegue um sozinho! Aí ao pé do buraco? O que é isto? O meu helicóptero? Onde ele vem? Que susto de tapeta! Eu disse que deixe-a em casa, Ethan! Tu és muito burro! Uma criança. Ela é tão importante, não é? Onde está Rose? Eu vou... Puxa! 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 Puxa, homem! Nem é pau! Rose! Já está grande, hein? Tchik! Shhh, shhh, está tudo bem, Rose Ethan! Ethan! Vamos, Ethan! Vamos, Ethan, acorda-se! Está terminado Acho que terminamos cada um... Ethan? Temos que ir! Grande, não? Ele tem a bomba Há uma bomba naquela coisa que vai derrubar toda a cidade do céu. Há uma bomba naquela coisa que vai derrubar toda a cidade do céu. Quando eu peguei essa bomba, não podemos estar em perto de lá. Caramba! Mia está esperando por você. Ela está vivo, ouvir você? Viva! Mia... Eu me desculpa. Eu amo você. Keep Rose safe. Ei, ei! 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 Eu sei! E você diz a自己... Ei, não vai mais. Cuidado. Apenas por ela, ensinando ela ser forte. Tchau, Rose Mary. Ethan... Rose? Go! Go! Take us up now! Wait! Where's Ethan? Ethan! Get moving. We have to get clear. No! We can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. What have you done? He's gone! That's right. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. It's insane. Jogo do ano. Candidato. Principal, at the moment. Man, it's a very good finale. I say it. It's a very good finale. It's a very good finale. Ethan died. Okay. I've already died. I know how many times have died. The cool scene of this is all. It's like a continuation. It's like a continuation. Even if it's a daughter. Imagine Resident Evil 9. Being the daughter of them. You were being silly. I don't think they would... Sorry I missed the last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Day of all day. You know, we have a situation. You're needed. Evelyn. Don't call me that again. Wow. 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 It's just a joke, Rose. I could have a situation. You're needed. You're needed to call me that again. I can show you things even Chris doesn't know what I can do. Caracas? No, o gajo entrou louco a dizer que ela era Evelyn. Tipo na brincadeira. Ah. Venda moral.